Boas malta, sejam bem vindos então aqui a este vídeo. Eu e o Darkly vamos estar a comentar então as novas atualizações para o FC 25. É verdade, vamos falar das mais importantes, neste caso a EA já lançou aqui as Pitch Notes e espero que no final do vídeo vocês consigam perceber bem o resumo que vamos fazer para todos vocês. Para quem não sabe, de forma muito geral, em Julho, agora no final de Julho, vão surgir ainda mais updates do gameplay, do mod Rush, que é o novo mod que vamos explicar mais à frente, e do ProClubs. E depois em Agosto terá então mais novidades do Ultimate Team e do mod Carreira. E o Darkly espero que no Ultimate Team voltem as recompensas do Top 200. É isso que precisamos, que é o que a Malta quer e também... E tu passaste um bocadinho à frente, mas eu acho que o mod Rush pode ser algo muito importante para o futuro do competitivo do FIFA, não sei, vamos ver. É verdade, é verdade. 5x5. Vamos ver, vamos ver. Então pronto, para começar, aqui com o Rivals, como podem ver antigamente era a base de vitórias, as recompensas, agora vai ser substituído, então, as vitórias por pontos, como podem ver aqui, onde cada vitória dá 3 pontos, o empate dá 1 ponto e a derrota dá 0 e assim vamos poder, então, progredir, então, de forma por pontos e não por vitórias. Outra coisa muito importante sobre os Rivals é, então, que vai haver, então, descidas de divisão, finalmente, não é? Acho que é nas divisões mais... ou melhores, neste caso, que é na 3ª, 2ª e na Elite Division, portanto, vai ser mais difícil chegar, então, ao topo. Depois, na questão dos SBCs e de poderem guardar os jogadores, malta, há aqui uma nova funcionalidade em que vamos poder ter 100 ítems armazenados no nosso clube e facilmente devemos recuperar esses jogadores, se quisermos fazer um SBC, imaginem, quando vocês abrem um pack os jogadores ficam duplicados e têm que dar quick sell, aqui dá para guardá-los e acedê-los de maneira muito, muito mais fácil. Sim, isto é muito fixe, porque, na verdade, eu nem quero imaginar a quantidade de 89 e 90 a escolher discarte neste FIFA, não é? Eu estou sempre a dar discarte. É verdade. Depois, temos também aqui uma nova novidade aqui das evoluções, basicamente, acho que o feedback que houve era que havia muitas restrições para se evoluir um jogador, então vai ser, ou vai haver menos restrições, permitindo, então, que a gente tem uma maior variedade de evoluções que podemos fazer, porque isso é muito difícil, imaginando que temos um jogador de 70 de overall e melhorá-lo para 90, é coisa linda, não é, Darkly? É muito bom mesmo, imagina melhorar um Crispa 5-5, que monstro. Isso aí era genial. E depois, os contratos, vai deixar de haver contratos, eu acho que isto, a malta está a achar toda que isto é muito bom, mas isto só vai fazer com que os prós gastem ainda mais dinheiro, porque se nós fomos a ver, se nós iluminássemos todos os contratos e se vendéssemos todos os contratos dos packs que abríamos, ainda dava para fazer muito dinheiro. Agora, sem contratos, ainda vamos ter que meter mais FIFA Points, porque não vai dar para vender os contratos para comprar, então, a equipa. É verdade, e isto é que, por acaso, não só a parte dos contratos, que tu disseste bem, e eu concordo, que vai ser ainda mais pay-to-in no jogo, digamos para os prós, mas como também a parte, por exemplo, da armazenagem do SBC, que acho que devia ser uma coisa, ou seja, isto é bom, digamos, mas acho que são detalhes que já deviam ter dado update ao longo dos FCs, mesmo dentro do próprio FC, através de um patch, que eles estão aqui a dizer isto como algo que é muito bom no próximo FC, mas eu acho que isto é só migalhas para nós, para nos contentarmos, não achas? Sim, acho que isto, no fundo, ninguém quer saber disto, o que todos querem é que volte, então, o nosso querido top 200. É verdade. Da próxima, então, aí, update, e falando da jogabilidade, agora, a movimentação do guarda-redes vai ser muito diferente, como podem ver aqui no vídeo, antigamente conseguimos mover muito rápido, digamos, já não tanto como antigamente, como o F-19 na altura, mas agora conseguimos, então, mover só apenas um, dois passos, vou voltar aqui a pôr, só apenas um, dois passos, como podem ver, e depois há um cooldown aqui, e ele para de se mover, e para depois mover outra vez, tem que mover apenas um, dois passos, e então vai atrasar, e muito, a movimentação do guarda-redes. Não sei se será mais OP, se será menos OP, Darco, o que é que tu achas? Imagina, eu acho que retiro um bocadinho de skill gap, porque nós até podemos pôr aí um clip do Vergan contra o PH a jogarem, em que literalmente o PH consegue meter o guarda-redes para dentro da baliza, e defender a bola, um gol que era quase feito. Eu acho que tira um bocadinho de skill gap, mas faz com que os jogos tenham mais golos, e a malta vai custar ainda mais. Sem dúvida. Aqui agora, em relação também aos cantos, temos aqui um grande update, eu acho que também é um bom update, mas acho que também é daqueles detalhes que, na minha opinião, já deveria ter sido implementado há muito tempo, porque acho que não faz sentido nenhum, nós temos, às vezes, o Allen a aparecer ao primeiro posto, outras a entrada da área, outras ao segundo posto, sem nós termos controle do que vai acontecer, mas felizmente esse detalhe vai ser alterado, e basicamente, como podem ver aqui na imagem, vamos conseguir pôr, por exemplo, o target player ser, neste caso, o nosso avançado, quem vai ao primeiro posto é o Van Dijk, quem vai ao segundo posto vai ser o Conor T, e depois tem aqui, então, uma imagem a ilustrar com o Darwin, está aqui como target player, o Van Dijk aqui ao primeiro posto, digamos, pronto, e o Conor T ao segundo posto. Ainda assim, eu gostaria que fosse, por exemplo, não sei se concordas, Darkly, em vez de só termos esta funcionalidade de aparecer aqui ao primeiro ou ao segundo, nós literalmente colocámos... A pressão certa. Exatamente, onde queríamos todos os jogadores, e não só, colocar a posição, e depois o desmarco de cada um dos jogadores quando estamos a bater o canto. Exato, eu acho que isto, e como tu dizes, isto já devia ser algo que já devia ter vindo para ontem, para dois, três Fifas atrás, na minha opinião. E outra coisa que eu também não achei muito sem a ideia, eu acho que, e se tiverem enganado, corrijam, o facto de pôr o Van Dijk ter chegado aqui ao primeiro posto e o Conor T ao segundo posto, é tanto ofensivamente, como podemos ver, mas defensivamente, se temos o Van Dijk no posto, literalmente, no primeiro posto, e o Conor T no segundo posto, sem marcar ninguém, o que para mim não faz sentido nenhum, porque são os jogadores mais com maior poder aéreo, portanto, se isto for realmente assim, acho que não faz grande sentido, principalmente a nível defensivo. Depois, se viermos aqui à parte do Pro Clubs, que ainda vão sair mais detalhes, o que a Yanes deu até o momento é que, basicamente, vão poder, os clubes vão poder descer de divisão, e com isso, se nós perdermos muitos jogos, podemos fazer uma batalha, como eles têm escrito, de rebaixamento, onde uma partida única faça com que, ou descemos divisão, ou então continuamos na nossa divisão. Ainda não há muitos detalhes do Pro Clubs. Depois, e não ouvindo-se em tantos detalhes do Pro Clubs, vamos aqui, se calhar, saltar o Pro Clubs, porque a malta quer saber do Ultimate Team, acho eu. Sim, é verdade. Portanto, vamos aqui andar para baixo, o modo carreira também podem acompanhar, vamos deixar o link na descrição, também há aqui algumas mexidas de modo carreiras, apesar de ser assim, muito, muito interessante. Acho que há assim, mais duas, três grandes atualizações, e como tu disseste bem ao início, que é o modo Rush, que é o novo modo, então, 5x5 dentro do Ultimate Team, onde, basicamente, consegues já com mais três amigos, tu e mais três amigos, porque o guarda-redes é o AI, vai ser, então, controlado pela máquina. Mas acho que é uma maneira muito interessante, e como tu disseste, o competitivo pode, às vezes, passar por aí, não sabemos, porque acho que só teremos em Agosto, então, aquele grande update e mais informações a serem divulgadas sobre o Ultimate Team, mas acho que tem um grande potencial para ganhar mais recompensas. Sei que podemos evoluir os jogadores dentro, então, desse modo Rush, basicamente, se eu jogar com o Darkly e com mais dois amigos, cada um de nós pode escolher um jogador da nossa equipa, do Ultimate Team, e também escolher um jogador para evoluir. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu vês algum futuro competitivo nisto, no 5x5? É assim, eu olhando para o... Sei que o competitivo está muito, muito em baixo de forma, digamos, também porque a EA, sim, que não está a dar o devido valor, então, a vertente competitivo, acho que há um potencial enorme em qualquer modo de jogo, modo de jogo, como quem diz, Ultimate Team, ou modo Rush, ou um para um, dois para dois, cinco para cinco. Eu acho que a EA é que não está a querer, então, potencializar, então, ao máximo este modo, mas acredito que o Rush, se for bem feito e bem planeado, acho que tem tudo para ser um grande... Mas lá está, traz custos, eventos presenciais, cada equipa levar quatro jogadores com mais custos para a EA e, se calhar, não estão muito interessados como não estão no ProClub, não é? Sem dúvida alguma, porque sabemos que aos dias de hoje há muito engagement no ProClub, mas devido aos custos e tudo certo bem, e mesmo presencialmente, a logística seria muito mais difícil, então, a EA opta por, para já, dedicar-se ao 1 contra 1 e ao 2 contra 2. Malta, passando, então, aqui para outra novidade, e faltam duas, que é o Pass Premium versus o Pass Gratis. Basicamente, nos objetivos do FC24, naquele progresso de época, vai voltar a haver um progresso de época, é gratuito, mas a nova, então, a nova update será, então, haver um Pass Premium, mas, obviamente, a pagar, porque vai ter, então, melhores recompensas, melhores cartas por resgatar, talvez mais XP por completar. É assim, vai ser pago, vai ser mais uma medida para a Itoim. Darkly, o que é que tu me dizes em relação a esta nova medida? Imagina, sinceramente, eu acho que isto é só mandar mais uma coisa para os nossos olhos, porque eu só vejo isto como mais uma maneira da EA ganhar o dinheiro, porque todos os prós vão comprar isto. E vai ser um pouco também a imitação do Fortnite, não achas? Exato, vai ser muito parecida, é só para ter uma cartinha um bocadinho melhor, algo que os outros não tenham, mas acho que, no fim, vai ser como os packs de empréstimo, só para fazerem ainda mais dinheiro. É só mais uma microtransação, basicamente. É só isso. Depois, eu acho que esta aqui é que é mesmo uma novidade bombástica, que é a 4-3-2-1 vai ser banida do EAFC 24. Eu não sei se tu concordas com isto, mas a verdade é que eu vejo com muito bons olhos, porque, apesar de eu adorar a tática, e acho que é uma tática muito OP, eu gosto daquele sentimento de voltarmos ao 4-4-2 ou 4-2-3-1, e de vargarmos e deixarmos tudo provado, as 3-5-1s, as 5 defesas e também a 4-3-1. Na minha opinião, gosto muito disso. A verdade é que, já ouvi dizer que, com o novo sistema de mexermos nos jogadores, podemos tentar transformar um 4-3-3 nessa tática. Não sei o que é que tu achas. Sim, eu também concordo contigo. Eu, honestamente, prefiro a 4-4-2, a 4-2-3-1, um bocado de old school, apesar desta 4-3-2-1 ser muito OP e, talvez, a tática mais jogada pelos prós neste FC 24, como no FIFA 23. No entanto, e como tu disseste bem, podendo nós mexermos e personalizar os nossos jogadores nas suas posições, talvez possamos voltar à 4-3-2-1, tentando, então, misturar ou modificar a nossa 4-3-3 base para uma 4-3-2-1. É uma coisa que ainda vamos descobrir, como disse no início do vídeo, só em Agosto, mas, outra novidade, e também relacionada com as táticas, é o UFC IQ, onde vocês, através de um QR Code, vão poder partilhar as vossas táticas para os vossos amigos de uma forma muito mais rápida. Isso aí, isso é fantástico. Então, nós fazemos streams para partilharmos com a malta que gosta e que nos vê. É muito bom mesmo. É verdade. Poupa imenso tempo. Por isso, malta, foi este o vídeo. Se saírem mais pitchnotes, contem connosco para vos explicarmos ao detalhe tudo o que sair e acho que conseguimos esclarecer as melhores e as maiores coisas aqui destas pitchnotes e do trailer. E é isso. Sim, se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários as vossas dúvidas, o vosso feedback, o que é que acham e se vão comprar ou não o UFC 25. Do meu lado, e aqui do Darkly, gostámos imenso de estar aqui presentes para vos contar todas as novidades neste UFC 25. Não se esqueçam de deixar o like e também subscrever o canal da BattleClick. Um beijinho. Tchau, tchau.